É, mas já não deu muito certo né? É. Ela tá ali. Ah, tem mais coisa que o X, ó, pelo menos. É, só não dá pra se bestimar a fight aí da Render. Você não pode entrar de qualquer jeito. A gente viu aí um time perdendo uma fight de dragão ancião. Então... E alma, né? Ainda que você esteja... Isso, e alma. Então assim que você tá na mesa, você tá na frente, tem que jogar com prudência. Sim, sim. CBLOL não é mais o CBLOL de antigamente, que dava pra... Nossa, é o que a gente já viveu, hein? Meu Deus. Tinha jogos aí que só por Deus, gente. Não tem ideia. Tem uns que eu não esqueço, Eza. Principalmente na Cage, no segundo split. Meu Deus. Meu Deus. É, quando a gente tava lá no segundo split. Você lembra que a gente quase foi relegado? Aquele split ali só por Deus, cara. Você não tava não, você já tava... Você tava no NA, eu acho, nessa época. Ah, pode. Tava no NA, né? E era do Juzinho, Zirig e tal. Nossa. É, nossa. O Juzinho tá onde, o Juzinho, hein? O Juzinho tá onde? Nossa. Cara, eu tava conversando. Baiano, eu tava conversando do Juzinho. O Juzinho. Ele é um cara que teve uma... Eu não sei, mas a carreira dele foi cheia de situações complicadas. Foi reserva do pai. Teve que jogar de AD no lugar do Eza, com o Zirig e suporte, depois com o Eza suporte. Depois ele foi pro Santos, deu errado. Depois ele foi pra... Qual time que foi? Ele foi submarino nos bagulhos desses também, não foi? Submarino. Nossa, foi jogado no Supermarino, não está. Depois jogou o Santos, aí o Santos sumiu. Nossa, foi um time depois do outro. Tadinho dele, velho. Tadinho do... Caralho, ele era a maior promessa, né, mano? A galera esperava muito do Juzinho na época, velho. É. ITX Tigers. Ele jogou na ITX? Você não está entendendo. O cara... Ah, aquele do... Do circuitão? Ah, isso. Ele foi... Olha os times, velho. Santos, Santos acabou. ITX Tigers. Reserva do pai. É uma carreira sofrida, velho. Caralho, mas e agora? Ele aposentou? O que aconteceu? Alguém do chat sabe? Eu não sei também, não. Eu estava comendo a baitatinha aqui, nem estava prestando atenção. Você chegou a jogar com ele, né, Isa? Com o Juzinho? Joguei, joguei. Ele é bom, pô. Ele é bonzinho. Ele é muito bonzinho, mano. Eu acho que... Você não pode ser tão bonzinho assim, não é? Você acha que tem que ser mais igual o pai ali? Ah, falaram que está fazendo Enem. Atendente no By Burger falou ali. Não, eu não contratei ele, não. Eu não acho que... Eu acho que ele é muito bonzinho. Até demais. Você lembra do Turtle? O Turtle é muito bonzinho, né? Não, não dá certo. O Turtle não dá. Só que eu acho que o Juzinho é... Eu acho que o Juzinho é mais bonzinho que o Turtle. Não tem como jogar, não. Não tem como jogar, não. Não tem como, rapaz. Quando você vai jogar um jogo competitivo, rapaz, você tem que ter o mínimo de ódio do outro time, do outro jogador que você está contra, tá ligado? O mínimo. Tudo bem, talvez você não tenha muita raiva do cara, mas você tem que ter pelo menos aquela cutucadinha, né, Isa? Não dá pro cara ir jogar com outro time falando que ama todo mundo do outro time, né? E aí E aí E aí E aí